Você já está cansado de cuidar da sua planta, faz de tudo e ela não floresce? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar um adubo que geralmente as pessoas jogam fora e vai fazer sua planta, seja rosa do deserto, seja qualquer planta florir como louca. É um adubo caseiro, muito eficiente, que vai fazer sua planta florir muito, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Para que sua planta fique sempre florida, sempre soltando botões florais, você precisa tomar alguns cuidados e claro, isso que eu vou te mostrar aqui, vai fazer tanto sua rosa do deserto, qualquer planta, ela vai florir muito. Vem comigo, vou te mostrar todo o passo a passo, você não vai ter mais nenhum tipo de dificuldade e agora realmente suas plantas vão florir, vão soltar flores. Mesmo aquelas plantas que raramente soltam, quando você fizer isso, você utilizar, é um adubo que geralmente as pessoas jogam fora, jogam no lixo. Vou te mostrar e você vai utilizar e os benefícios são incríveis. Então vamos lá. Como você observa, olha só, essa rosa do deserto está belíssima, muitas flores e claro, soltando ainda novos botões florais. A gente fazendo, tendo todos os cuidados, elas vão sempre estar liberando flores para a gente. Olha só essa outra flor aqui, muitos botõezinhos florais novos. E é isso que eu vou te ensinar, você também fazer, utilizar esse adubo simples e vai fazer toda essa diferença. Para fazer o nosso super adubo, é bem simples. Vou precisar aqui de água e claro, esse ingrediente que nós vamos precisar, que tem toda a nutrição, que é o arroz. Claro, o valor nutricional dele vai depender de acordo com o tipo de arroz, tá? Mas geralmente, alguns têm alguns nutrientes, outros têm outros, mas o arroz, ele é muito conhecido por ter bastante sódio, potássio, magnésio, cálcio e uma quantidade pequena também mais ferro. Eu falei, não são todos os tipos de arroz, mas o arroz, ele tem essa composição nutricional. O que acontece? Geralmente, quando as pessoas cozinham, algumas pessoas cozinham sem lavar. Aqui em casa, nós lavamos o arroz antes de cozinhar, tá? Isso é uma questão bem pessoal mesmo. E olha, quando você lava o arroz, observe que está liberando aqui esse amido, tá? Isso aqui é nutriente puro e nós vamos colocar aqui nas nossas plantas esse líquido branco. Isso aqui é amido puro. E claro, o uso dele também é bem simples. Olha só. Você simplesmente vai regar a sua planta e essa nutrição você vai estar levando para a sua planta, tá? Então, se você era daqueles que jogava fora, não joga mais fora essa água do arroz, coloca já nas suas plantas e o resultado realmente, como você observa, claro, não só utiliza apenas isso. A gente faz aqui uma rotação de adubos e, claro, tanto para florir, quanto manter suas plantas intensas, com aquelas cores vivas, vibrantes. Isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? Mas esse aqui é um adubo que, com certeza, você não deve desperdiçar. Deve estar jogando aqui em todas as suas plantas. Tanto de flores, quanto plantas que não florescem. Mas pode colocar sim. E como você viu, esse é um adubo, digamos, simples, mas que as pessoas desperdiçam. Ele tem um valor nutricional muito bom e não desperdiça mais. Coloca nas suas plantas que, com certeza, elas vão ter flores cada vez mais vibrantes, vão ter aquele verde mais intenso, vão estar muito saudáveis também. Então, coloca nas suas plantas que é sucesso garantido, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e clica também para se inscrever. E se você ainda não conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segredos, ele está realmente incrível. Vou deixar o link dele aqui, clica lá e confere. Renato Pomari Horta, sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.